A mulher vai ao banheiro e fica presa na empresa e vira desaparecida. Esse fato ocorreu na cidade de Blumenau, né? Então, saiu em vários canais. Eu vi na Record, né? Então, a entrevista, a mulher é bem calma, parecia que nem era com ela, né? Então, a família ficou desesperada. Então, ela saía da empresa, era uma empresa pequena, às três horas da tarde, né? Após ela sair do serviço, ela ia na fisioterapia e não apareceu. Então, deixou a família dela totalmente assustada. Aí, o pessoal vai dizer, tá, mas o celular, ela não levava? Não, ela não carregava celular junto com ela. Ela não levava o celular no serviço. Então, nos dias atuais, quase todo mundo anda com o celular. Então, a família não sabia da notícia, ela não chegou, não foi aonde deveria estar, muito menos veio para casa. Então, a família desesperada, foi em hospitais também, foi em hospitais, ML, deu parte, assim, a ficaram todos apavorados, né? E outro dia, a chefe dela chegou, né? Abriu a empresa, deu de cara com ela lá, então, e liberou para ela ir para casa. Acredito que a família deve ter ficado muito feliz, aliviada, né? Após ter pensado o pior, né? Numa situação dessa, nos nossos tempos atuais, quando alguém não chega em casa, as pessoas ficam desesperadas, né? Pensam o pior, até pela violência. Não deveria ser assim, mas, infelizmente, está assim.